Próximo a uma hora da tarde, este automóvel e esta motocicleta se envolveram em um acidente de trânsito no cruzamento da BR-158 com a rua Pedro Ramírez de Melo, no bairro Menino Deus, em Pato Branco. O homem que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos na queda. Uma equipe do SAMU foi acionada para prestar os primeiros socorros e encaminhou a vítima à unidade de pronto atendimento da cidade.